Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Castela E venho aqui apresentar meu canal Canal esse dedicado a tutoriais e gameplays Então você que tá visitando aí pela primeira vez o canal aí Se inscreva aí, acompanha os vídeos E agradeço de coração também aos inscritos Que sempre tá acompanhando os vídeos aí Então é nóis, ficando por aqui, valeu! Tchau!